Olá, tudo bem? Alegria estar com você na sua casa e poder compartilhar com você uma palavra de fé e esperança. O texto de 1ª de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você tem sofrido de ansiedade? Você tem sofrido de angústias no seu coração, na sua vida, na sua alma? Graças a Deus, nossa igreja tem ajudado e tem sido amparo e tem sido um porto seguro que tem produzido refrigério aos corações. Muitas pessoas que estavam envolvidas com ansiedade, com muitas preocupações, com muitas lutas, têm encontrado respostas e têm sido libertas deste mal nos nossos cultos de oração, às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, tanto no YouTube, no Facebook, ou participar das nossas celebrações também, que elas são presenciais, você pode ir participar, sempre usando a sua máscara, a entrada vai ser aferida à sua temperatura, e com certeza você receberá o alívio do céu, a graça de Deus sobre a sua vida. E se você está sofrendo deste mal, nos envie hoje o seu pedido de oração. Nós temos hoje uma rede de mais de 100 pessoas que oram, e essas pessoas que oram estão vendo Deus agir na vida que nós, as pessoas que nós estamos orando. Eu quero aqui mencionar algumas pessoas que enviaram pedidos para nós no último mês, e eu quero dizer que essas pessoas estão sendo abençoadas. Conte conosco, mande seu pedido de oração, 62-982-12-1100. Deus tem um alívio para a sua ansiedade, confie nele. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilíngue, matrículas abertas. Informações 394-9494 ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, Administração Professor Alcides. Na vida real temos muitos super-heróis anônimos, que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem nova ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelodo do Mouquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Ayanguera, no Praça A. Sábado, das 8 às 15 horas.